Oração para encontrar emprego Deus, nosso Pai, volto para você buscando sua ajuda e orientação divinas enquanto procuro um emprego adequado. Preciso de sua sabedoria para guiar meus passos pelo caminho certo e para me levar a encontrar as coisas apropriadas para dizer e fazer nesta missão. Eu desejo usar os presentes e os talentos que você me deu, mas eu preciso da oportunidade de fazê-lo com um emprego remunerado. Não me abandone, querido Pai, nessa busca, mas conceda-me esse favor. Eu procuro para que eu possa te devolver com louvor e ação de graças por sua graciosa ajuda. Conceda isso através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai Celestial, lembramos de vocês, aqueles que sofrem desejos e ansiedade por falta de trabalho. Guie as pessoas desta terra para usar nossa riqueza pública e privada que possa encontrar empregos adequados e cumprindo e receber apenas o pagamento pelo trabalho, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Sei que todo o ser humano criado por Deus tem o seu lugar na terra e uma grandiosa missão a cumprir. Portanto, o meu lugar está sempre à minha espera. Trabalho com alegria, com fé, com pensamento positivo, com ânimo, com boa vontade, com inteligência, com capacidade, com criatividade. É claro que uma pessoa com tantas qualidades só pode ser procurada, desejada e ter empregos sempre melhores, com melhores resultados. Sou positivo. Amém. Inscreva-se no canal e nos ajude a levar a palavra mais longe.